E aí pessoal, beleza? Eu sou o DVD, eu sou o Rodrigão L Estamos aqui para dar uma boa notícia para vocês Vamos sortear um kit drone racer, igualzinho esse da foto E para participar é muito fácil, o Rodrigão vai explicar para vocês Bom pessoal, para participar é muito fácil e simples Você vai ter que se inscrever no meu canal, o Rodrigão L, que está aqui na descrição Se inscrever no canal do Tio DVD Robes, que também está aqui na descrição embaixo Nesse vídeo aqui, você vai escrever o kit drone é meu, certo? Depois de você comentar esse vídeo aqui, no dia 6 de julho Que vai ser uma L Live bacana, ao vivo Como é que vai ser a dinâmica do sorteio? Você tem que estar assistindo ao vivo, tá? E nós vamos sortear lá os comentários, quem comentou E depois de feito o sorteio, nós vamos comentar em cima do seu comentário, certo? E você vai ter 5 minutos para interagir com a gente, tá? 5 minutos cronometrado Então é isso aí, para você poder ganhar, se inscreve nos dois canais Comenta lá, o kit drone é meu, certo? E depois, na live do dia 6 de julho, na L Live do canal do Tio DVD, certo? Você vai interagir, assistir e você vai ter 5 minutos para ganhar Então não perca esse kit aqui, show de bola E aí é só voar e ser feliz, certo Tio DVD? Isso aí, então para participar pessoal, você tem que se inscrever nos dois canais No canal Tio DVD e no canal do Rodrigão L E comentar nesse vídeo, esse vídeo vai para o ar nos dois canais Então você tem que entrar nos dois canais e comentar nos dois canais Esse kit drone é meu, certo? Aí você vai concorrer a esse kit Lembrando pessoal, que é um kit, ok? Então para você voar, você vai precisar colocar os motores, a eletrônica Então é só o kit para você montar e voar, e sair voando atrás árvores Para fazer aí o que você quiser Bom galera, lembrando, não adianta ficar fazendo um monte de comentário aqui Porque o YouTube bloqueia Então no dia do sorteio, pode ser que você vai acessar lá E o YouTube não vai deixar você interagir, certo? Então é um comentário só O kit drone é meu Espera na L Live do dia 6 de julho Espera lá o sorteio Vai ser feito lá os 5 minutos Para ter tempo de você responder esse comentário O que o TVD vai fazer E é isso aí Então a regra é essa, presta atenção Beleza pessoal? Então quero ver todo mundo interagindo, todo mundo participando Para você levar esse super kit drone para a sua casa Envio totalmente grátis por conta do Rodrigão Por conta dele aqui Mais uma promoção da L Live, certo? É isso aí pessoal, então vamos lá L Live então do dia 6 de julho, certo? Valeu! Abraço! Tchau, tchau!